Fazendo o giro aqui da quarta-feira e agora eu estou com o professor Diogo, que é professor. E Diogo fez uma indicação aqui, preocupado com a educação, para que a Prefeitura de São Bento do Mundo faça aí então um reparo na iluminação e o calçamento ligando São Bento, na cidade, à escola técnica, governador Eduardo Campos. Professor Diogo, como é que funciona isso aqui? Como é que vai funcionar? O senhor acha que já a partir de quando pode ser feito? Boa tarde. Boa tarde, Maltinha. É mais uma indicação. Já vem há anos aí eu pedindo esse pedaço que está faltando ali do parque de exposição até a escola técnica. E a iluminação também. A gente vê na questão, nas chuvas, o pessoal, muitos alunos ali de pé ou de moto trafegando ali na lama quando tem a chuva. Então, mais uma vez estou pedindo e solicitando aqui que faça o mais rápido possível. É um pedaço pequeno que faz essa ligação da escola técnica até o parque de exposição, que até o parque de exposição já é calçado, mas que vai ajudar muito o tráfico. Tanto para os alunos não chegarem melados no tempo de chuva, como à noite também a iluminação daquela localidade. E assim tirando o perigo de assaltos qualquer. ... dos alunos, dos professores e eu sei que o pessoal pede mesmo, cobra mesmo, mães, pais, alunos, diretor da escola técnica, todo mundo vem fazendo esse pedido. É, e vem fazendo esse pedido já há muito tempo. E eu cobrando há muito tempo porque, justamente como você está dizendo, eu tenho uma expressiva votação principalmente na juventude. Então, a gente cobra muito essa parte que faça e assim ajuda aquela população que é quase 600, 700 alunos passando diariamente ali para ir para a Escoloteca. Você acredita que saia nesse ano? Espero que sim, né? Vamos torcer que saia esse ano, porque dizem aí que vai calçar várias ruas. E peço que tire um pedaço do recurso para alocar para ali, porque vai servir muito. Porque são diariamente mais de 500 pessoas passando e trafegando por ali. Outra solicitação feita, que já foi feita há vários anos também, é a água para chegar na escola técnica, que hoje também, através da Compesa, ainda não chega água na Compesa. É de caminhão-pipa abastecido lá. Eu lembro que você foi, inclusive, em Belo Jardim, que a gente fez até a cobertura. E Recife também, na sede, você fez esse pedido e ficaram ali para resolver. Quer dizer que até agora não resolveu? É, até agora não resolveu. O presidente que é responsável aqui da regional hoje, João Rafael, disse que ia ver a possibilidade, mas até agora não tem. Não sei se foram feitos os estudos e até agora não se prontificaram de nada. Então, vou cobrar mais uma vez. Já tem outro requerimento entrando em pauta aí para a semana, justamente cobrando isso para a rede estadual de ensino, que é a obrigação da Compesa. Então, vamos cobrar também da Compesa. Diogo, professor, obrigado mais uma vez a participação no Provinho e parabéns pelas indicações. Muito obrigado também à TV Diária, a todos os ouvintes. Estamos aqui para trabalhar pelo povo. E vamos trabalhar pelo povo São Beto do Una o resto de todo, o mandato até o fim. Muito obrigado. Aí. Obrigado.